Olá pessoas, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, eu diria que é OCP, eu acho que é OCP, quase certeza que é. E o tema é a melancolia da cátedra. O que é a melancolia da cátedra? Cátedra é uma palavra estúpida e chique pra dizer que você dá aula. Ou assim, é professor, né? Catedrático. O cara que tá no palanque. Ministrando conteúdos. O que eu vou falar da melancolia da cátedra? Tô no fim de mais um ano de trabalho. Está um pouco pessoal e também, bom, bastante pessoal e um pouco problemático de falar. Que é a coisa mais que existe, né? Não tô brincando teoricamente aqui, tô falando de coisas que eu experiencio. E eu vou tomar cuidado pra não falar besteira. Espero que eu não fale besteira. Enfim, terceiro ano de aula. Nesse terceiro eu peguei mais pesado, né? Dei um pouco de sorte também, consegui umas aulas online. Online é no sentido de que as aulas ficaram online. Estado híbrido, né? No caso. E quem acompanha o canal sabe que tem um monte de aula pra todo mundo talado. Projeto de vida, letiva, orientação de estudos, são essas três que eu dou. E são aulas que eu gravo num sistema aqui do governo. E eu gravo por cima da gravação com o programa que eu uso aqui. O OBS. Metade das minhas aulas, um pouco mais, acho. Metade, mais ou menos, mesmo. Mas 14 aulas dessas que eu tenho, de total, são essas. De aulas híbridas. Ou, no caso, online não é híbrida não. É aulas online mesmo. Tudo é AD. Tá? Não tem quase nada de híbrido nessas aulas. Híbrido não existe. Porque eu não conheço nenhum aluno. Eu não vi nenhum aluno. Eu avalei tudo por distância. Eu avalei, né? Sei. Valei. Tipo, fingindo que eu avalei. E, enfim, esse ano aqui foi um ano mais preenchido nesse sentido de ter mais aulas. Tive todas elas. Todas. Meu horário ficou completo. Mas sem querer. Não foi por querer. Foi o erro do... Atribuição. Né? Erraram um monte comigo. Esse ano erraram bastante. Dei sorte. Consegui estabelecer um equilíbrio ali na hora de... Do mesmo horário. Eu fiz o meu horário. Grande parte. Eu sugeri. Ou impondo horário porque não tinha alternativa. Eu dei uma sorte, digamos assim. E, no decorrer do ano, deu umas porcaria aí que mudaram a... É... A rota das coisas. Queriam forçar que fizesse mais horas de trabalho. Não deu certo. Voltaram atrás. E deu umas pequenas feitas. No decorrer desse ano é que eu fiz alguns vídeos. Eu não sei qual o nome deles. Eu não tenho nem ideia quais são. Sobre conselho de sala. Essas coisas. Experiências com professores e com a cúpula dos colegas, né? Eu aprendi bastante o quanto eu não gosto do ambiente escolar. Eu lembrei, relembrei bastante o porquê que eu odeio hierarquia e porquê eu odeio sedade, em geral. Eu odeio hierarquia, eu odeio organização social. Eu acho insano muitas coisas. Não faz o menor sentido. Várias e várias coisas que acontecem no ensino. A melancolia da cátedra é também uma falência educacional. Porque não tem nada que eu diga que valha tão a pena assim na educação pública básica. Periférica. Não sei como é que funciona nas certas escolas. Não posso generalizar assim. Mas nas escolas que eu dou aula, pouca coisa é interessante. Tem uma melhor, outra pior. Mas tem uma que é bacana até. Pelo menos no sentido de eu conseguir dar aula, né? De... Bom, mais ou menos. Alguma coisa. Eu não sou um bom professor também. Na verdade, eu me considero um péssimo professor. Eu me considero alguém despreparado. Se fosse pra fazer um curso ou passar em uma prova pra ser professor efetivo e tivesse algum tipo de teste, eu não passaria no teste. Provavelmente eu não passaria. Talvez em uma outra parte do teste, sim. Mas em um teste mais completo eu não passaria. E eu acho que não. A menos que eu fizesse um bem bolado, bem fingido pra... Sei lá. Fazer um teatrinho e... Ah, consegui convencer a galera. Porque na prática eu não me acho bom professor, não. E... Que é o pior. Eu sou bom comparado com outros. Nível não é bom, não. Assim... Se esse teste existisse ia ter muito, mas eu chutaria pelo menos 25% dos professores seriam limados do ensino. Porque eles não estão preparados. Pelo menos 25%, tá? Eu diria. Incluindo veteranos também. Não só os novatos, não. Os veteranos também rodavam. Rodavam mesmo. Então, levando a sério, assim, a estrutura falida do ensino... A falta de formação humana. Professores tendem a ser autoridade. Tendem a impor poder. E tendem a impor o pequeno poder, né? Que é a corrupção do pequeno poder. E a falta de formação social, humana, dos indivíduos, da psicologia dos indivíduos que dão aula... Gritante. Encontra cada figura. Assim, em geral, assim. Eu gosto pra caramba de vários colegas, assim. Tem colegas que eu gosto, mas sei que são péssimos professores. Tem colegas que eu gosto, mas sei que são ditadores na hora de fazer as coisas. Tem colegas que eu sei que são bem várzea. E são gente boa também. No sentido, várzea é de ser meio... Desestimulado, por exemplo, né? Desmotivado. Entre outras coisas. Tem colegas que eu sei que são bons e, ao mesmo tempo, bons só na matéria, mas péssimos em outras áreas. Tem pessoas que são muito boas humanamente e péssimos em ensinar. Eu sou um cara caótico. Eu não sei qual o meu nível. Eu não sei me autoavaliar direito. Mas eu tô vendo ali de maneira bem genérica. Não é preconceituosa, mas uma opinião... Aérea. Bem aérea. De um novato, tá? Não leva a sério tão a sério. Quem ouve essa bodega aqui. Então, nesse ano de cátedra, mais central desses três. A minha melancolia parte, em grande parte, por desgosto da carreira. Desgosto no sentido é de ambiente. Eu não gosto de ambiente hierárquico, de julgamento. Eu não gosto de como tratam os alunos. Eu não gosto da grade curricular. Eu não gosto dos livros didáticos. Acho que os livros didáticos são quase unanimidade. São ruins pra caramba. Ruins demais. Chorou muito da época que eu fazia o ensino médio pra cá. Pelo que eu percebi. E pelo que os colegas falam também. Eu não gosto da hora de fazer conselho. Eu detesto conselho. Eu detesto da nota. Eu detesto subjetivamente objetificar a pessoa. Objetificar no sentido de dar nota, né? Porque a subjetividade é a nota. A subjetividade objetificando o outro. É dar um destino a uma realidade pro outro. E eu vejo o quanto o ensino é, em algumas escolas mais do que outras, completamente falido. Onde tem métodos pedagógicos tão, mas tão inúteis. É como se você colocasse uma estrelinha de papel num... Pelo de cocô. E falasse que agora o cocô é importante. Porque ele tem uma estrelinha. É assim, é tão teatrinho. É tão... Varrer a sujeira pra ir embaixo do tapete. Tem umas coisas que você olha assim e você fala. Meu, vocês não estão fazendo isso. Eu não falo. Porque se eu falar, eu vou ter que ficar debatendo e argumentando. Eu não quero argumentar com pessoas que, meu... Eu teria que remodelar a escola inteira. Eu teria que ter o poder pra retransformar o material didático, a relação dos professores, o espaço da escola, o modo avaliativo. Eu não tenho poder pra isso. Eu sou só uma poeira dentro do espaço. E eu não quero ter poder pra isso também, porque eu não gosto de poder. E o poder é um problema também, porque ele... Bom, escola, né? Escola nada mais é do que delimitar realidades. E eu não quero delimitar realidades nem dos professores, nem dos alunos. E o que diabos você me pergunta? O que diabos você tá fazendo lá? E a pergunta é... Ganhando dinheiro? A pergunta é a resposta. É ganhando dinheiro. Por que diabos você ganha dinheiro com uma profissão que não é sua? É porque eu me formei numa área que só dá pra isso. Não tem outra possibilidade. De atuação. Ah, e outra coisa. A minha área mesmo, levando em consideração essa minha crítica contra o ensino obrigatório, o ensino de engrenagens, de moldar ferramentas pra sociedade, que literalmente é isso que a gente faz na escola, molda... Que nem carro numa fábrica de Ford. Fordismo, né? Aqueles carros da linha de montagem. A luna é a mesma coisa. E a faculdade é a mesma merda. Não mudou nada. Tudo que eu estudei na faculdade, agora já tô alguns anos longe de lá, eu meio que... Eu peguei a parte estrutural, né? As habilidades. As técnicas eu mantive. O conteúdo eu mandei pra escanteio. Não lembro nada. Sim. Mandei mesmo. Eu só fico com a parte instrumental. A parte instrumental é a minha parte que eu faço os vídeos aqui, analisando certas coisas aleatórias, com pontos de vista diversos, brincando, debatendo assuntos, conversando com os colegas eu consigo usar o instrumental, então no debate eu sou razoável, que é a retórica e a dialética do negócio, eu meio que entendo um pouco do negócio, não muito também, mas ainda assim não fui um completo excluído, abandonado da academia ou abandonado dos colegas ainda, ainda. Tô quase lá. Tô quase lá no sentido de que já deram um empurrãozinho. Ah, você não é mestrando, não é doutorando, não faz mais isso, não faz mais aquilo. Eu já entendi que o negócio é só hierarquia também. E status, e ego, e outras coisas. Enfim, tirando que eu tenho altas críticas, eu odeio academia, eu odeio universidade também. Eu não gosto de sociedade, por que que eu vou gostar dessa porcaria de fábrica de montar acadêmicos? Não é a minha praia também. Mas voltando, então, essa minha melancolia da cátedra, nesse último ano, mais ênfase, que eu de fato adentrei, adentrei com os dois pés, sem pandemia, sem nada. Com pandemia também, mas adentrei com os dois pés, o terreno educacional. Eu fiz o melhor possível pra não ser um monstro. Tipo, nunca reprovar aluno. Ninguém diz o possível, né? Eu não reprovo, mas força barra. Se, é... Bom, isso aí é uma coisa minha. Se tivesse uma gestão decente da educação, eu estaria lascado. Como não tem gestão, nem do coordenação, nem de direção, nem das cúpulas da Secretaria da Educação, Diretoria da Educação. Nem de uma cúpula acima, nem do supervisor, nem nada. Nem dos materiais que eles obrigam a gente a fazer, que é a burocracia. Vai pra gaveta e depois da gaveta vai pra sei lá onde. Então o negócio é mal gerido. Mal é administrado. Sinônimo. Mal é planejado. Mal executado. Mal pensado, sabe? Planejado. Planejamento é uma fosta. Não tem nada funcionando. E se funciona é tudo, 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 tudo na gambiarra. É uma gambiarra grotesca. Com isso no público básico de São Paulo. Eu não sei outros lugares, eu não sei outros lugares. Eu não sei nem se outras cidades são assim, mas... Na minha experiência particular, meu ponto de vista é que não pode ser generalizado. É uma gambiarra grotesca. Até escolas boas é gambiarra. Só que escolas boas pelo menos tem uma aura de... De responsabilidade de gerência um pouco melhor, sabe? Uma mão mais firme. Essa mão dá um direcionamento maior. Pra uma... Não qualidade, mas pelo menos pra uma... Ordem, tá? Ordem. Ordem que pode ser vazia, mas ainda é ordem. Isso gera, normalmente, alunos um pouco menos rebeldes. Rebeldes no sentido completa anarquia, tá? Tem anarquia também, mas é menos. Tem bastante, mas é menos. E... Bom, voltando aqui. Eu sei que esse vídeo tá desconectado já bastante. Então, a minha melancolia, ainda mais nessa fase final do ano, foi muito interessante. Teve uma coisa muito legal. Que jogaram todos os alunos ruins, reprovados. Reprovados, mas por falta e por nota. Ou só por nota. Ou por falta. Às vezes, ou mais por nota. Não sei, varia. Mas geralmente, reprovados, ou por nota, ou por falta. Jogaram eles numa espécie de recuperação. Em uma semana e dois dias. Você tem que recuperar o aluno que não aprendeu por um ano inteiro. Levando em consideração que esse é um ano só. Esquecendo os outros anos do aluno também. Enfim. Percurso escolar, né? Você finge que recupera o aluno. Finge mesmo. Literalmente, é um teatro. Você vai lá, dá uma atividade na lousa. Faz o aluno fazer um negócio maquinal ali. Pra ele entregar um papel. Ele assinar o nome, ficar presente ali. Pra você empurrar o aluno. Pra onde? Não sei. Pra onde você quiser. Se ele tiver no terceiro ano do colegial, você empurra ele pra fora da escola e ele que se vira. Então, essa é a fábrica. E a fábrica, logicamente, vai direcionar as características do indivíduo no mundo. E essas características direcionam as possibilidades de felicidade e recuperação. Recuperação não. De obtenção financeira, obtenção de dignidades das mais diversas. Profissional também, né? Dignidade profissional. Enfim, você vai empurrando o aluno. E eu vi isso na cara de pau. Assim, você finge que o aluno é importante. Você vai dar um conteúdo pra ele. Se ele fosse importante de verdade, você não teria nem sequer cogitado em passar o aluno. Porque ele não poderia passar da escola sem saber o que você exige que ele saiba. O que você exige que ele saiba? Aí você dá as provas. Ele não passa umas provas. Ele não pode sair da escola. Ah, mas é uma política do Estado que impede que a gente reprovela ou não. De fato, é. É uma coisa que vem de cima. É, de fato, vem de cima. É uma coisa que é complicada de bater contra. É sim, é muito complicada de bater contra. Mas ou você bate contra ou você tá ajudando. Você é parte do problema. E tá ajudando a destruir ainda mais a sociedade e a educação. Não que eu acredite que a educação vá revelar um destino positivo pra sociedade. Mas, bem, se o seu ideal é o ideal gambiarra, se o seu ideal é um ideal mal feito, é um ideal que não vai respeitar e você vai mentir, mentir mesmo, na cara de pau e falar, eu fiz o que eu pude, eu dei uma recuperação, eu tentei. E você esquece o aluno no ano que vem, ele simplesmente desaparece porque ele vai pro mundo ou talvez volte pra escola, né, se for o terceiro anista. E você vai tentar de novo no fim do ano que vem. E nunca vai recuperar o aluno porque não tem ensino de verdade, não tem consideração humana de verdade. Não tem nada. Nem pros professores, nem pros alunos. Os professores também são brutos. No sentido de não ter formação, de não ter ambiente, de não ter dignidade financeira, trabalhista. Assim, o negócio é, como eu falei, apocalipse. Apocalipse, apocalíptico, é melancólico no meu canto de cátedra, no sentido de eu ser o cara que está aqui vendo isso. Mas não é só desmonte, cara. É desesperador. Claro que, como eu falei, não é generalizado. Depende da escola, depende do professor. Tem colegas que são geniais, tem colegas que são incríveis, tem colegas que dominam matéria fenomenalmente, que dão aulas ótimas. Eu não tô vendo as aulas dele, é claro, mas tô dizendo assim por suposição mesmo, mas tem mesmo. E eu não sou um desses. E, ainda mais, eu acho que mesmo com essas pessoas incríveis, em geral, eles não conseguem salvar os alunos. Porque se eles conseguem salvar os alunos, eu não tinha visto o que eu vi em algumas escolas. Sim, é complicado. E gestão, em geral, das escolas são complexas. Pra não falar complicado, é um sentido negativo, tá? Deixa no sentido neutro, por enquanto, mas tretei, entre aspas, já desde o começo do ano, com essa sistematização que eu não concordo e eu não posso fazer muita coisa. Mas se eu fizesse coisa de verdade, eu teria que bater de frente. Se eu batesse de frente, seria um esforço do inferno, eu vou ter que bater de frente com a diretora. Eu já bati de frente com a diretora uma vez, eu sei que não dá em lugar nenhum com alguma delas. Não tem que bater de frente com a coordenação, é perda de tempo. A coordenação tá sufocada, eu trabalho também no talo. Os professores, menos ainda, eles só são mecânicos e estão fazendo a função de eu pagar o dinheiro do mês, pagar as contas. E os alunos, dá dó, dá dó, simplesmente dá dó, não tem nem o que fazer com os alunos. Eu ouvi os alunos, o sonho dos alunos hoje, de novo, como eu sempre faço. Qual o destino do futuro? Qual destino não. Qual a ambição de futuro que você tem? Qual a construção e projeto que você tem? E é aquela coisa sempre criança, não sabe, não tem planejamento, tá desamparado, não tem família. Comunidade, não quero a gente ficar perto, porque dependendo do ambiente da escola que você tá, a comunidade é simplesmente um inferno em vida. E dá dó, porque o cara tá rendido com as duas mãos nas costas, amarrado e sendo empurrado pela prancha, que é a vida. E caindo no mar do tubarões, que é a vida. E eu vi isso hoje, de novo, ontem também, ontem, esses dias aí. É, não foi ontem, não foi ontem, não foi hoje. E eu vi outras coisas, e eu, como eu falei, eu colocava a estrelinha num pedaço de cocô e falava que ele brilha. Fingi de um modo tão assim, mas tão... Mas é engraçado que acreditam que eu tô fazendo alguma coisa que presta. Mano, é surreal, porque não é desistência, mas acredito que aquilo que tá fazendo é o que tá pra fazer. E não é isso, tem que fazer mais. Muito mais. E não tem como. E ao mesmo tempo tem. E eu também sou afetado e infectado por essa atmosfera. Infectado mesmo, sou totalmente apático. É um dos motivos eu não me dar nota vermelha também, porque não vale a pena. É dor de cabeça demais, é... Bom... Eu vou dar aula numa sala de aula que os alunos não olham pra tua cara. E não tô nem aí pro que você fala. E não converso com você. Tem salas e salas, logicamente. Mas o que diabo você tá fazendo ali? O diabo você vai reprovar o aluno, o seu aluno não quer tá ali. É obrigação dele tá ali, ele é... Fagido. É complexo, muito complexo. E... É por isso a melancolia também. É a melancolia de cátedra, porque eu não quero obrigar ninguém a fazer nada. Eu quero que as pessoas... Eu convido os alunos a participarem. Eu convido os alunos a ouvirem. Eu convido os alunos a lerem o livro. Eles não levam nenhum livro. Eu convido os alunos a terem uma reflexão. Eles não tão nem aí, em grande parte. Não todos, não é generalizado. Tem uma turma que é genial. Tem outra turma que a metade dela é muito interessante. É muito boa mesmo. Alguns alunos eu faço umas entrevistas saindo um pouco da caixa. E é legal pra caramba. Mas, em geral, assim... Tô falando num sentido mais de sentimento. Não de... Eu não sei o que tá acontecendo com o que eu propago, né? Eu não tenho responsabilidade no sentido de eu não sei o que acontece com aquilo que eu jogo pra frente, né? Que é o conteúdo. Mas... É... Daquilo que eu percebo das aulas, em grande parte, é... Tiro na água. Fando sincero, tiro na água. E eu vou continuar nisso, né? Ano que vem, depois, até eu conseguir juntar uma grana pra cair fora. Cair fora pra onde? Cair fora do sistema. Não é cair fora da... Sair da vida... É... Da vida das cordas, né? Das cordas do sistema todo. Sistema burocrático, sistema de emprego. Eu quero sair das cordas. Eu não quero ficar nas cordas. As cordas da marionete, né? Corda de boxe, não. É... Enfim. Então, essa foi uma OCP. Um relato, né? Um relato bem particular e bem pessoal. Desse ano, dessa jornada de três anos, mas focando mais nesse ano particularmente. E do quanto eu aprendi a anestesiar. Eu não aprendi a criticar. Eu tô criticando agora. Criticando agora é porque eu parei pra pensar. Quando eu tô no dia a dia, assim, eu vou no automático. Passo o trabalho, os alunos não entregam. Vou reprovar o cara. Vou reprovar a sala inteira. Passo a recuperação, os alunos não olham pra parede. Tem que ficar passando o conteúdo de um livro que eu desrespeito. Desrespeito mesmo. Eu desrespeito muito o livro didático. Desrespeito demais, até. A arrogância da minha parte. E lá, passo o conteúdo que tem, que é um pífio. Explico do melhor jeito que eu posso. Finjo pra cacete, que eu tô fazendo um trabalho, é um teatro. Faço a interação que é o joguete com os outros professores. A interação que é o joguete com a cúpula que coordena, com a cúpula que gerencia a escola. E daí tem que sorrir. Eu tenho que olhar pra um sorriso torto, de desdém, de nojo, de asco de mim. Porque eu sou sincero. Uma semana inútil, que não serve pra nada, eu simplesmente falei. Eu vou fazer qualquer coisa, porque... Não adianta, eu não vou conseguir salvar ninguém em uma semana. Esses alunos menos ainda. Os caras não conseguem juntar A com B. Isso não é um preconceito, uma agressão. É verdade, assim, no sentido de diálogo, senso comum. Eles vivem em outra realidade. Não é a minha realidade, não é a realidade do conteúdo da escola. Eles não aprenderam quase nada. Eles estão sendo jogados porque tem que ser jogados e empurrados pra frente pra vir outros. E eu tenho que salvar eles de um barco afundado? E não tem como não afundar. Eu olhei e falei, mano, joguei a toalha. Os caras eram bravos comigo. Joguei a toalha. Eu vou fazer o que? Eu vou falar. Eu não fui mentiroso, eu fui sincero. Eu joguei a toalha. Eu vou fazer de qualquer jeito aqui mesmo. Isso não é aula pra mim. Isso aqui é... Isso aqui é lixo. Eu vou fazer o que aqui? Eu tô fazendo aqui. Eu fui trocar ideia com os alunos. Vamos falar aí da vida. Vamos falar do futuro. A única coisa que eu posso fazer pra vocês é aconselhar a coisa de tiozão. Em explicar a sociedade, explicar profissões, explicar o que eu sei, né? Eu não sei se eu tô certo. As minhas opiniões e as minhas leituras de mundo. Só isso que eu posso fazer. Mas eu não vou dar conteúdo pra vocês. E mesmo que eu dê, eu... Poderia dar, mas eu não sei se você... Assim... Os que estão ali, em geral, são os mais prejudicados, né? Ah, vou passar um conteúdo específico aqui pra você passar no vestibular agora, né? Pra você aprender nos 45 segundos do tempo. Alguma coisa. Dá, dá. Até dá, mas... Melancolia, como eu falei. Eu meio que... Joguei a toalha mesmo, assim. Não tava afim da aula. O aluno aprendeu o ano inteiro. Não quis ouvir o ano inteiro. Eu falei, essa semana aqui não vai rolar. Essa semana não vai rolar. Tem classe que eu desisti esse ano, assim. Tipo, eu falei, foda-se. Assim, não tem como. Não vale a pena gastar a voz. Eu estourei a garganta várias vezes. Eu fiquei rouco várias vezes. Vocês viram até nos vídeos aí de aula online. Eu tava rouco pra cacete. Com dor de garganta, dor nas costas, dor em tudo. Me destruindo. Eu me esforcei bastante. Eu não vou negar. Eu não vou ter... Não me orgulho. Não sou orgulhoso nem nada. Eu ficava contando vantagem. Mas eu me esforcei bastante em grande parte do tempo. No sentido de classe. Pé no chão, né? Chão de fábrica. Porque eu não sou bom em avaliação. Eu sou bom em chão de fábrica. Que é dar aula, né? Conversar e fazer interação. Aí eu funciono mais ou menos. Agora, avaliar, não. E o conteúdo extra eu acho bacana. Mas o conteúdo do livro... Complicado. Pelo menos complicado. Então esse foi o meu debate aqui de OACP, né? Oficina de Criação de Personagem falando da realidade. Falando da vida. Falando do cotidiano. Que é a melancolia da cátedra. E relatando várias coisas, né? Teve alunos que foi engraçado. Que eles são... Alguns alunos são convidados a não existir. De que eles não suportam o aluno. O aluno é anarquia demais. É rebeldia. É forte demais. É contra a autoridade demais. É argumentativo demais. Mas é foda. E eles... Simplesmente... Algumas situações onde as pessoas simplesmente falam. Esse aluno tem que ser jogado pra frente. Logo. Porque ele tá surtando todo mundo. E o aluno é genial. Genial, logicamente, que negativo. No sentido de que é... Não tem... Não é construtivo. Mas é interessantíssimo o perfil. É um perfil incrível de liderança. Fantástico. Claramente, não tem nenhum líder, guia, né? Aliás, eu falei pros homens esses dias. Eu não sou seu chefe. Eu não sou seu líder. Eu não sou seu pai. Eu sou professor. E quer dizer que eu sou igual a você. Eu não sou melhor que você. O professor está aqui pra aprender também. Está aqui pra apenas conversar e dialogar. Então, eu não tenho que ensinar você a fazer as coisas que seu pai deveria ensinar. Seu chefe deveria exigir. Não tô cobrando de você alguma coisa por dinheiro ou por alguma coisa. Eu tô compartilhando. Uma troca. Então, eu não vou obrigar você a aceitar a troca. Não é uma chantagem. Eu não tô aqui coagindo você. É uma troca. Se você não quer trocar, não troca. Então, assim... É isso. Geral. Revolta da Percelona no Genial aí. Incrível o quanto ele consegue ser odiado por ele ser... Potente. Queiroz. Intenso. E coerente, em grande parte. Logicamente, que é muito tenencioso. É muito maligno, em certo ponto, também. Porque eu sei que o negócio não tem santo ali, não. Não tem santo mesmo. Só tem pessoas. Mas... Desestruturar a escola inteira. Consegue desestruturar a escola inteira. Sozinho. Eu não me não. Eu, em parte, eu sou assim, também. Se eu quisesse. Mas eu não faço. Eu falo de vez em quando. Dá merda pra caralho. É... Por isso que eu fico quieto. Eu faço esses videozinhos aqui à toa. Pra... Matar o tempo. E pra... Registrar as minhas... Ideias e pensamentos. E as minhas vivências. Esse ano aqui foi a melancolia do inferno. Ano que vem vai ser pior. Já percebi que vai ser bem pior. O que acontece? É... Vocês vão ver. Talvez vejam também. É porque eu vou fazer outros videos, né? Que alguém vai ver isso. E que espero que eu não veja. Porque é um video, às vezes, que eu falo bosta. Eu falei. Eu tô me contendo aqui pra não falar merda. E se sincero, é suicídio. E... Bem. Espero que ano que vem dê tudo certo. Apesar de eu saber, já que vai ser problemático. Que eu consiga ser melancólico com o dinheiro no bolso. E... Planejamento estratégico pra eu cair fora disso aí quanto antes. Não é que eu odeio educação, mas... Não consigo salvar ninguém. Não sou Deus. Não consigo mudar o sistema. Não consigo salvar os alunos. Eu só posso fazer o que eu posso fazer. Que é ser eu mesmo. E é o que eu fiz. E... E eu não sou uma pessoa boa pra salvar ninguém, não. Eu prejudico mais o que ajuda. Tá? Eu sou bom pra criticar sistemas e cenários. Eu não sou bom pra construir coisas. Eu só fui. Tá? Eu sou ótima em desconstrução, na verdade. E é isso. Eu tô num dilema lascado de novo, como sempre. Mas... Tamo aí. Mais um ano. E vou parar por aqui. Já deu 30 minutos quase. Bastante. Facilei. Fiquei estendendo. Então, só um vídeo melancólico. Cansativo. Pra mim também. Pra falar um pouco. E um monólogo aí sobre minhas experiências, tá? Não tem nada muito concatenado. Nada muito denso. Mas... Várias cicatrizes novas, por assim dizer. Ou observações dolorosas também, por exemplo. E é isso, pessoas. Grato pela presença. E até o próximo vídeo aí de OCP, FV, não sei. Provavelmente mais abstrato e menos... Relato, né? De relato das coisas. Mas é isso aí. Valeu aí. Até mais.